E aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem e rapaziada, hoje é mais um dia de review de monitor aqui. Vocês curtem bastante esse tipo de vídeo e dessa vez eu vou trazer um monitor que tá recentemente lançado no mercado, que são os monitores da PCS. Esse daqui é um modelo ZMAX Z10, monitor de 32 polegadas, 240 Hz, Full HD e IPS. Tá uma ótima opção pra quem tá querendo um monitor grande com alta taxa de atualização. Não testei nenhum da marca, esse daqui vai ser literalmente o primeiro, mas a minha experiência com os produtos da PCS tem sido muito boa, né? Porque tem duas cadeiras deles aqui, eu já testei vários e vários produtos. E enfim, se você ainda não conhecia o canal, aqui sempre tem dicas de periféricos e reviews, então já se inscreve pra dar aquela moral, deixa seu like no vídeo e bora pro unboxing. Tchau, tchau. Quase errado, olha o tamanho desse monitor, mano. É quase uma TV, é de longe o monitor. Ai, tomei um choque, velho. Caralho, isso nunca tinha acontecido. Sai, nossa, mano, tomei um choque, não sei se deu pra ouvir, velho, que eu tava falando, mano. Que isso, cara. Mano, muito grande o monitor. Olha o tamanho, 31.5 polegadas, a tela é fosca. Achei muito bonito, cara. Agora é desmontar o meu ultra-wide e colocar isso no lugar. Putz, que tela bonita. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês como é que é a parte de trás. É até difícil manusear isso aqui, que é muito grande. Olha só como ele é atrás. É bem bonitão, ó. Muito bonito. Tentar mostrar pra vocês com a câmera. Olha só, tem essa parte aqui que encontra na base. A base que vem com ele é bem simples, tá, rapaziada? Infelizmente, não é uma base muito boa, não, né? Ela é leve, ocupa pouco espaço, mas só tem ajuste de inclinação, tá vendo? Não tem nenhum ajuste muito grande. Porém, esse monitor tem suporte VESA. Então, o ideal aqui é você colocar num suporte articulado. Mas a base podia ser um pouquinho melhor. Mas agora, bora botar ali. É, rapaziada. Tá aí o monitor, ele é gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, aquele dali é um monitor de 24 polegadas. E esse daqui é o 32 polegadas. Tanto que foi bem esquisito ter um 24 do lado dele, né? Tanto que eu afastei pra lá um pouco, apareceu todos os cabos que eu tava escondendo ali atrás. Mas depois eu dou um jeito nisso. E enfim, tá aqui o monitor. Ligou bem rápido. As cores são bem parecidas, tá? Os dois são IPS. E agora eu vou testar, né? Primeiro teste que eu vou fazer é o teste de ghosting. E esse daí é muito prático da gente fazer. É só entrar aqui no site. Bem, rapaziada. Já coloquei o monitor aqui em 240 Hz. A tela é Full HD e essa resolução pra um monitor tão grande não é tão bom. Porém, é a melhor resolução pra você tirar o máximo de desempenho do seu PC. Então você coloca na balança isso, né? Se você quer qualidade de resolução ou desempenho. Não que a qualidade seja ruim, mas é que a tela é muito grande pra essa densidade de pixels. Então se ele fosse 2K, a tela ia ficar mais preenchida. Porém, o seu PC ia ter que trabalhar muito mais pra renderizar a mesma coisa, tá? E aqui no teste de ghosting, a gente consegue ver que ele tem um ghosting bastante notável. Porém, eu só liguei o monitor, né? Então eu vou ver se tem algumas configurações que a gente pode fazer pra melhorar esse ghosting. Porque esse monitor não é pra ter tanto ghosting. Então eu vou tentar melhorar. Lembrando que ele tem 240 Hz, IPS, Full HD. Enfim, vou tentar diminuir o ghosting nas configurações e testar ele em jogos. Bem, rapaziada, eu testei esse monitor. E depois de algum tempo usando, eu passei cerca de uma semana com ele pra fazer esse review. Eu tenho algumas conclusões, alguns pontos positivos e outros negativos. Que eu acho que fazem sentido você ponderar na hora de comprar esse monitor. Se você procura um monitor grande de 32 polegadas, ele é uma boa opção. Porém, tem alguns pontos que você tem que levar em consideração pra ver se isso vai fazer diferença pra você. Na minha opinião, o tamanho de 32 polegadas é muito bom. Fica tudo muito grande. Então se você quer ter um pouco mais de detalhe, um pouco mais de vantagem em cima das outras pessoas, eu acho que isso faz diferença. A grande maioria das pessoas gosta de 27 polegadas. Eu também curto, mas eu curti bastante a experiência de usar o 32 polegadas. Pra mim foi um tamanho muito bom. Tanto pra assistir conteúdo, quanto pra jogar. Eu acho que fica tudo bem grandão na tela. Então é legal, é fácil de ver. Enfim, você tem uma facilidade maior em enxergar as cruzes do que em monitores menores. Além de que a proporção da tela também fica muito maior, né? Então, em relação ao 32 polegadas, é um tamanho que eu curto. Eu acho que se você gosta de modelos menores, é melhor não arriscar. Mas, pra você que curte um monitor 27 polegadas e gostaria que fosse um pouco maior, o 32 polegadas é sensacional. Sobre a construção desse monitor, ela é muito boa. É feito todo em plástico, como de padrão. Porém, não é ruim. É um monitor que aparenta ser resistente. As bordas são muito finas. Extremamente finas. E o monitor é bonito, né? Tem só o logo da PCIES ali na frente. E é bem slim, bem bonito. Eu curti bastante. A parte de trás também é muito bonita. É um show de bola. Uma pena que a base dele é tão simples. Mas tem suporte vés. Então, não é tão problemático como se não tivesse. Você não fica só refém daquela base. No unboxing, esse monitor vem com cabo display porte, cabo de força. E o pé. E também o manual. As cores desse monitor, pra mim, foram bem boas. Ele é um monitor IPS. Então, as cores dele são parecidas com todos os IPS que a gente conhece. Ao lado, tem uma Oceiro G2. Que é o clássico IPS que a galera comprava bastante antigamente. E as cores dele são parecidas. São IPS bem vibrantes, bem bons. Em relação à qualidade de cor, eu achei bom. Porém, ela falta um pouco de saturação. Então, eu coloquei isso lá na configuração do próprio monitor. Coloquei um pouquinho mais de saturação. E ficou um pouco mais fiel ao que eu queria. Em relação à taxa de atualização, esse monitor tem 240 Hz. E isso é bem notável, né? Você consegue notar a diferença de 144 para 240, né? Pelo menos, pra mim, é bem notável. O que é bastante agradável. É super fluido. Bem interessante pra jogar, principalmente. Porém, como vocês puderam ver no início, esse monitor tem um certo ghosting. E isso é algo a se considerar. Eu consegui reduzir um pouco, porém, não foi tanta coisa assim. Então, o ghosting nesse monitor acaba sendo um pouco forte. Pode te atrapalhar em determinadas situações. Porém, geralmente, em locais mais escuros. Se você estiver jogando um jogo que seja mais claro, como geralmente os jogos competitivos são, não vai afetar tanto. Porém, jogos mais escuros acabam afetando. E isso pode ser um ponto determinante na hora de você comprar. Se você quer, se pra você faz diferença esse ghosting ou não. Se você quiser comprar esse monitor e não se importar tanto com isso, não liga tanto pra isso, então não vai fazer nenhuma diferença pra você. E a polêmica resolução desse monitor. Ele é um monitor Full HD com 32 polegadas. E pra quem entende um pouco mais, sabe que 32 polegadas é uma tela muito grande pro Full HD. E é verdade. Se você chegar muito perto da tela, você consegue ver os pixels, assim como em um 27 Full HD. Também dá pra ver se você chega perto. A questão aqui é a mesma. Eu acho que a densidade de pixels é baixa pra o tamanho da tela, né? 32 polegadas por dia, ter pelo menos um Quad HD, né? 2K. Ia ficar melhor. Mas é aquilo. O Full HD não puxa tanto do seu PC e acaba conseguindo fazer ele entregar os 240 Hz. Essa é uma tela maior, então você tem que atingir a taxa de atualização que você precisa pra conseguir ter a vantagem que você tem com ela. Não chegou a me atrapalhar, porém pra editar vídeos ou fotos é algo que iria se incomodar. Então se você vai comprar esse monitor pra trabalho com imagens, eu acho que você tem que pensar um pouco melhor antes disso e eu recomendaria você pegar uma opção 4K, já que o seu trabalho é com imagens. Mas se você vai só jogar, então não vai fazer a menor diferença e vai ser melhor ainda pro seu PC conseguir entregar o máximo de desempenho que ele puder. Em geral é isso, rapaziada. Esse é um bom monitor, tem esses pontos a se considerar. Então considere de pessoa pra pessoa se isso importa pra você ou não. Pra mim o uso dele foi bom, o Goshen chega a ser notável em algumas situações como eu falei, mas é aquilo, se você não é um cara que liga muito pra isso, não vai fazer a menor diferença. Se você tá procurando só pelo tamanho e uma taxa de atualização boa, esse monitor vai servir pra você. Mas é claro, considere tudo que eu falei e coloca na balança o que vale mais a pena pra você. O link dele vai estar aí na descrição e eu vou nessa. Falou! E aí